Fala, meu povo galerístico! Olha só, eu vou fazer um vídeo hoje. Nós estamos aqui na Praça Machado de Melo, em frente à antiga estação ferroviária da cidade de Bauru. O Bauru aí não vai ajudar, mas tudo bem. Esse daqui foi um dos maiores entrancamentos ferroviários da América Latina, nos anos 50, 60 e pra trás vai. E nós vamos começar aqui, porque eu vou mostrar pra vocês hoje o centro comercial da cidade de Bauru. O centro que eu digo assim, a via principal, que o carro parou e eu vou desviar, porque vem vindo, gente. Eu não sei se o carro vem de cima ou vem de baixo, mas enfim, vamos mostrar pra vocês hoje a Batista de Carvalho. A rua Batista de Carvalho, que é o centro comercial onde ficam todas as lojas, ou ficavam, como vocês podem ver ali. Tem uma porta fechada, aqui tem muita porta fechada, viu? É, muita porta fechada. Eu vou ficar mostrando loja aqui, porque o intuito do vídeo não é mostrar, não vai fazer comercial das lojas. Eu vou mostrar só a Batista de Carvalho. Hoje é véspera de feriado, hein? Hoje é véspera de feriado, amanhã é dia 15 de novembro. Estamos em plenas 13 horas do dia de hoje. Hoje é dia 14, 13 horas, é hora do almoço, hein? Então, tudo bem. Mas não que isso esteja influenciando nesse momento, nesse trecho, porque aqui é sempre desse jeito. Aqui nunca tem ninguém. Tem, mas não tem. Aquela loja ali eu vou mostrar porque eu conheço o cara dali, o Júnior. Ele não vai ver meu vídeo, mas um abraço pra ele. Ele vende fantasias. Eu já comprei várias coisas aí pra usar no canal, mas não vou entrar aí não. Certo. Pode ter algumas vias que a gente vai demorar pra passar por causa do... Do trânsito. Tem um porém. Essas quadras aqui de baixo, elas são menos movimentadas porque as ruas que as cortam, inclusive as que eu acabei de passar, não leva pra lugar nenhum, tá? É, leva. Mas só pro lado direito nosso. Pro lado esquerdo não vai pra lugar nenhum. Mas é o lado esquerdo é de onde os caras vêm, tá? Então aqui tem bastante loja. Como eu disse pra vocês, eu não vou filmar as lojas. Eu já coloquei meu celular no modo avião. Já desliguei o Wi-Fi, 4G e tudo. Pra ninguém me ligar e me atrapalhar na hora do vídeo, ok? Eu tô fazendo esse vídeo porque... Depois eu vou fazer um outro vídeo. Em um dia de mais movimento. Aqui nós estamos na quadra 2. O movimento maior é da quadra 4 pra cima. Da quadra 4 até no final o bicho pega. Mas aqui nunca tem ninguém. Tem as lojas de celular, tem chinês, tem loja que vende material esportivo e tudo mais. Aqui geralmente de sábado fica bastante movimentado. Mas dia de semana é um cocô. Ó, o hominho tá vermelho. Não pode passar no hominho vermelho a não ser que não venha carro, tá? Como não tá vindo carro, só tá vindo esse branco que vai passar aí agora. Então beleza. Ali é a barraca da alegria, da água de coco. O Samuel vende água de coco ali. Tem um negrão que fica ali que dá trabalho pra caraca. Ô, não pode falar palavrão. Vou ter que editar esse vídeo porque não vai ter jeito. Né? Aí é um negrão com óculos amarelo falando no celular. Bom, aqui vai começar a fazer um pouco de barulho. Por quê? Estamos passando na frente da loja que o cara fica falando na frente. Né? Vocês podem ver. Aqui já é a quadra 3. Aqui já tem mais gente já. O cara tá pedindo pra ele ir comer. Mas eu não almocei ainda. Hoje eu não trouxe almoço. Então vamos ficar sem comer. O pessoal vendendo barucato. Outro se encontrando ali. Já tá chegando perto do final do ano. Já vai ter... Como é que fala? As festas, né? Os amigos secretos, os negócios. E tudo mais. Tem que ir desviando das pessoas. Que coisa. Da... Dessa, deixa eu ver. Essa daqui já é mais ou menos. Mas a mais movimentada é da outra pra cima. Certo? Então vamos lá. Vamos passar antes que o Aminho fique vermelho. O Aminho está verde. Eu acho que eu não vou encontrar ninguém, hein? Vocês viram que nós saímos de uma praça e essa rua acaba em outra praça, tá? Saímos da Praça Machado de Melo e vamos até a Praça Rui Barbosa. A Praça Rui Barbosa é onde os caras jogam truco. E eu passo aqui todo dia e eu nunca encontro ninguém. É pregoso encontrar hoje alguém que vai me atrapalhar o vídeo e vai querer conversar comigo, mas não dá. Eu já vou falar que não dá porque é embaçado. Porque as pessoas de vermelho pedem dinheiro pra ajudar cachorrinho, gatinho e bicho. Vaca, cavalo e tudo mais. Mas não é o caso. Eu não vou filmar nenhuma loja. Vocês estão vendo que aqui já tá mais movimentado, né? Aqui já tem mais gente. Lá na praça tem também. Mas os caras na praça são tudo vagabundos. Os caras não trabalham, ficam roubando o celular dos outros e tudo mais. Mas aqui tá sossegado. O negócio de roubar o celular é relativo, né? Tem uns caras lá que vendem o celular, mas eu não sei se é roubado. Mas de mil celular, um homem deve ser roubado. Não é possível que os caras vão pegar o celular do coisa e vender. Dê um azar, dê uma sorte. O homem tá vermelho, mas dá pra passar. Não tem nenhuma loja que eu dá pra mostrar aqui pra vocês. Eu só mostro loja de amigo meu. Eu sei que lá na frente tem uma. Ninguém me ame. Tá. Esses caras não sabem abordar os outros. Eles chegam do nada assim. Assusta a pessoa. Tem que chegar na moral. Chega, conversa, dá um bom dia pra pessoa. E já era. Deixa eu ver se não ele vai pegar nenhuma. Tá vendo? E o seu, esse e eu já chegavam, começavam a andar do lado da pessoa. Já faziam uma brincadeira. A pessoa dava uma risada. E eu caía pra dentro. Matando. Grande. É isso aí. Vocês estão vendo que aqui já tem mais gente, né? O Nilson vai lembrar dessa, porque ele também, ele já morou aqui em Bauru, ele conhece. A rua, é, é, Calçadão da Batista. Que já foi, que já foi uma rua. Hoje é apenas um calçadão. Só loja. O único carro que passa aqui é o SAMU, o bombeiro e alguma coisa da prefeitura que precisa arrumar, mas nunca arruma. Sempre tem uns buracos. Inclusive lá atrás tinha um buraco. A mulher vem andando, viu que o buraco tava coisado e quase caiu no buraco. Aí ficou errando ainda pro buraco, tipo, você quer me engolir? O buraco querendo encaçapar a mulher. O que mais tem aqui é chinês, hein, gente? As que não parecem chinês, é chinês também. E não dá trabalho. Olha. Estão vendendo o que ali? Bicho de pelúcia? Estão vendendo pernilongo de pelúcia. Não é ninguém me ama isso. Bom, vamos lá. E agora nada que interessa, também não encontrei ninguém. Lá na praça só que eu vou encontrar alguém aqui. Eu não encontrei, graças a Deus, né? Se encontrar alguém aqui pra me atrapalhar, vai embaçar. Eu não vou falar, eu não falei o nome de alguma loja, não, né? Então não vou falar o nome de nenhuma loja. Espero que depois que eu colocar no YouTube esse vídeo, eu falo, ai, você me filmou, não pode me filmar. Mas pode sim. Não interessa, eu tô filmando a rua, eu não tô filmando a pessoa e escondo a face obscura da pessoa na internet. Olha, tá filmando loja, né? Eu não vou ficar cortando nada, não, hein? Do jeito que caiu, eu vou. Aí vamos ter que esperar. Fazer o quê? Tem que parar, senão vai morrer atropelado. Mas eu não vou parar, não. Eu vou andar, não pode andar com o milho vermelho, mas já ficou verde. Olha o tiozinho vendendo o negócio de ganhar carro todo final de semana. Isso aí, tio. Ué, mas fechou? Ah, não, não fechou, não, mudou. É. Esse negócio de aqui tem menos loja fechada, viu? Lá pra baixo tem mais. E esse vídeo vai até lá nos caras. E se eu dou um giro na praça? Não, eu dou um giro na praça, não. Tem muito cara rabiscado lá. Os caras estranhos. O cara que fica, sei lá, saber o que os caras ficam fazendo. Depois ver o vídeo da gente vai querer mandar tirar. Tem umas que tá fechada por causa do governo. Mas tem umas que tá fechada porque os caras estão arrumando, né? Tá ficando bom. Vai começar a fazer de novo. Então vamos lá, estamos chegando ali à praça. Começamos em uma e vamos terminar em outra praça. Aqui na ponta. Embora que essa rua vai. Ela segue lá do outro lado. Lá do outro lado ela segue. Ela segue lá do outro lado. Porém lá do outro lado é rua normal. O calçadão vai só até aqui na praça Rui Barbosa. Agora nós vamos ali nos caras do truco. Vamos passar aqui no... Ó, o grau. Vou passar perto de um cara aqui, mas eu não conheço esse cara. O Cid Moreira. O que que foi? Comendo... Ele tá pagando, não? Cuidado com esse velho, não fica muito perto desse cara, não, hein? Tá com esse cara. E aí, Zé da Barca? Cadê os caras do truco? Vamos lá nos caras do truco, galera. Vamos encerrar o nosso vídeo lá no cara do truco. É, tem uns caras ali. O cara tá filmando. Não sei se você tá cantando um rap, que tá fazendo um negócio, tá tendo... Tem o nosso chafariz ali, ó. Ali do outro lado tem o coreto. E aqui estamos... E aí, Dedé? Beleza? Olha os caras do truco. Olha os caras do truco. Tá com a pele bonita, hein, Zé? Ó, obrigado, obrigado, obrigado. E aí? Oswaldo, querido. Olha o Jair lá, ó Jair. Sábado, hein, Jair? Sábado, hein? Espera aí. Vou até o lado. Não, tira o Toninho Guerreiro aqui. Por quê? Quem que é o Toninho Guerreiro? Aqui. Ah, mostra aí direito, Jair, pra sair no vídeo. Aí, ó. Ali tá o Pavarotti. Jogador do... Eu jogo aqui, que time que ele jogou? O Toninho. Ah, não, ele é do Juventude. Ah, o Toninho jogou? O Toninho jogou também? O Toninho, não, era ele... Falou que você tava indo botar no Baca? Não, não. Rapaz, você não acredita. Eu cheguei lá no começo da Batista, na hora que eu comecei a gravar, que eu abri a câmera, não tinha bateria. Não tinha bateria. Obrigado, Henrique. Não tinha bateria, eu voltei lá. Vamos trabalhar com o sábado. Sábado é um dia bom pra trabalhar. Vamos trabalhar. Demorou, filho. Demorou, filho. Deixa eu fechar meu vídeo aqui, que ele já tá com... Sei lá quantos minutos. Ó, o Jair já tá vazando ali, já. Cadê? O Zé não tá aí, não? É o Zé do lado. Ó, o Zé aqui. E aí, Zé? Cortou o cabelo, Zé? Ah, não. Ele foi no jato, ele foi no jato. Ei, caramba. Ô, Jair. Oi. Quem? O brabo. O brabo? É, ele é brabo. Você é brabo, Carlão? Ó, é a capoeira, capoeira, capoeira. Capoeira. Ah, parou? Só porque eu filmei, ele parou de dar a capoeira. Eu vou fechar o vídeo, que já tá andando tempo demais. Já mostrei a Batista pra vocês e eu vou embora. E já mostrei os caras do truco. Eu estraguei o vídeo no final mostrando os caras, mas tudo bem. Menos o Henrique que falou que é meu fã. O Henrique é legal. O Henrique é o Mato Grosso. Os outros também. O Pavarotti é legal, o Oswaldo é legal, o Patrick. Mas tem uns aí. Os é, os é, os é mais ou menos. Ok? Fui. Fui. O Henrique é legal.